A paz do Senhor para todos vocês! Igual está escrito aqui no título, eu vim trazer mais um Arrume-se Comigo para ir para o culto. Se você ainda não assistiu o primeiro Arrume-se Comigo, vai estar passando aqui na descrição. Quando terminar esse vídeo, vai lá, deixe o like e assista do início ao fim, por causa que esse vídeo está muito legal e eu sei que vocês vão gostar. Igual, gente, eu falei, né, Aline? Nós vamos fazer um Arrume-se Comigo para ir para o culto, não é verdade, Aline? É, hoje é um culto de ensinamento, um culto muito abençoado com o nosso pastor Nathanael, dirigente aqui da nossa sede setorial. Verdade, gente, ele está fazendo um estudo sobre o Romanos, né, Aline? É um estudo muito abençoado. Então, a gente vai fazer um Arrume-se Comigo, eu decidi fazer um Arrume-se Comigo para interagir e trazer mais vídeos legais aqui para o canal. Então, a primeira coisa que a gente vai começar nesse Arrume-se Comigo é que a Aline vai lavar o meu cabelo, não é verdade, Aline? É. E quando a gente terminar, a gente vai voltar aqui com vocês. Então, fiquem aí. Então, gente, eu já pentei o cabelo da Duda, vira, Duda, para eles olharem aqui, gente. Já penteei o cabelo dela. E eu mostrei aquele creme ali, gente, que eu passei, que é o creme de pentear. O cabelo dela gosta muito desse creme. Aí, agora já está penteado. Então, gente, como a Aline falou, nós usamos no meu cabelo o creme da Salon Line da Hidre de Babosa, gente. Penta no creminho maravilhoso para o cabelo, gente. Para cabelos danificados e quebradiços, esse creme é perfeito. O meu cabelo, né, Aline? Aham. Ele é quebradiço aqui, né, Aline? Principalmente a frente. É. Quebra muito fácil. Verdade, gente. E esse creme foi pouco tempo que a gente encontrou. Que a gente está usando e a gente já está dando para ver a diferença, gente. Verdade, gente. E a Aline, esse creme dá o quê, Aline, para o cabelo? Dá um brilho, fica maciez, gente. Não sei se está dando para vocês verem o brilho que está dando. E está muito macio e facinho de desembaraçar. Verdade, gente. E esse creme é perfeito. E o cheiro é maravilhoso. E quando você passa, parece que ele fica no seu cabelo. E onde você vai andando, o cheiro vai saindo. O pouco dá para sentir. Então esse creme é perfeito. Tudo que é da Salon Line é perfeito, não é verdade, Aline? Isso mesmo, gente. É muito bom, viu? Verdade, gente. E ele é 100% vegano. Está dando para ver, Aline? Não, está desfocando. Está desfocando, gente. Agora deu. Agora está dando para ver. Ele é 100% vegano. E ele tem proteção UV, que protege dos raios de sol. Raios solares. E ele dá uma hidratação intensa, gente. Então ele é maravilhoso. Babosa, né? Também é muito bom. Babosa é maravilhoso. Meu rabelo ama babosa, gente. E ele ficou esse cabelo massinho e cheio de vida, gente. Olha, quando você passa o dedo, olha, gente. Ele está... Chega a escorregar, ó. Ele está muito solto. Então é muito bom, né, Aline, esse creme. Agora o que eu vou fazer, Aline? Eu vou tomar meu banho. Eu vou tomar meu banho, mas antes eu vou mostrar a roupa que eu vou para o culto, gente. Então vamos lá ver a roupa? Bora. Então, gente, eu já mostrei meu look para vocês. Então agora eu vou tomar meu banho e depois de dar esse pulo, eu já vou ter toda pronta para a gente ir para a igreja. Então vamos lá? Prontinho, gente. Eu já estou pronta. Esse aqui é meu look. Mostra, Aline. Essa daqui vai ser a sandalinha que eu vou. Bem mais suave, né, gente? E uma fainha, né? Bem bonita, uma pretinha com o rosto vermelho, né? E uma blusinha preta, básica, né, gente? Sem detalhes. E o arquinho para dar um brilho. E o cabelo, gente. Agora eu vou pegar minha máscara. Máscara preta. O arquinho não está aparecendo muito, não. Deixa eu mostrar para as pessoas. Isso aqui, gente. É isso aqui. E agora eu vou vestir minha máscara. Para a gente adorar na casa do pai, né, gente? E eu vou levar vocês juntamente comigo. Então vamos adorar na casa do pai, né? Na igreja. Então vamos lá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para o sacrifício da expiação Vem que é o Levítico 16 Uma vez ele pode ter evoência Ele preparou uma forma De livrar o homem do pecado E da morte Ou seja, de absolver O pecado, o seu pecado Além, como era? Era o sacrifício de expiação Um bode Ou dois bodes No dia da expiação Moriam pela expiação Dos pecados de Israel É assim, olha O sacerdote, o sub-sacerdote Primeiro fazia o sacrifício Para a sua família Uma dovinha E depois de sacrificar Essa dovinha para a sua família Ele trazia dois bodes Esses bodes Um era chamado de Bode expiatório Que é o bode que é uma forma real Esse bode não seria sacrificado O sacerdote colocaria o nome da sua cabeça E simbolizaria o que? Que morrava dentro dos lugares santíssimos Uma vez só por ano A Bíblia diz aqui Em Hebreus capítulo 9 Que esse sacerdote Ele não dá uma vez só por ano Vamos dentro da Bíblia Que fica mais fácil Vai até Hebreus 9 Pessoal, eu já cheguei da igreja E foi um culto muito abençoado E edificante Um estudo muito bom Então esse foi o vídeo Se você gostou Já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E também ativando as notificações Para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal E um beijão Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau